Olá gente, está começando mais um vídeo no canal e hoje, gente, só está eu e a Arlene, por quê? Hoje o vídeo vai ser... Estou da fuga dos de horas. Hoje minha irmã vai fazer uma surpresa para o marido dela, que hoje eles estão completando dois anos e dois meses de relacionamento que eles têm. Então eu resolvi gravar, né, a gente resolveu gravar e aí ela vai fazer uma surpresa e a gente está aqui em casa, né, olhando as crianças, esperando ela chegar com ele. E a gente estava resolvendo sobre o negócio que ela comprou, porque a mulher vem deixar aqui. Então vocês vão acompanhar essa surpresa, né, que ela vai fazer para ele e eu vou gravar e a gente vai lá, vai tomar banho. É, porque eu estou toda estourada aqui, para você não rapor. Gente, e é de uma surpresa bem simples. Ela... Ela é bem... Ela... Bem simples. Ela, eu acho que ela nem pensou que a gente ia gravar esse momento, mas eu resolvi gravar para mostrar para vocês e eu vou gravando aos poucos. Ela saiu com ele, porque ela deixou a gente esperando o negócio que ela comprou da surpresa, para quando ele chegar a coisa já estiver aqui, o negócio. E ela, né, eu acho que ela vai dar de dizer alguma declaração, não sei. Vocês vão acompanhar tudo no vídeo, tá? E desculpe se a mão está tremendo, porque eu estou segurando o celular na mão aí, tá aí. O negocinho da surpresa acaba de chegar. Não, não mostra. Eu vou fazer um videozinho aqui, só do negocinho que ela comprou, tá? Só vai esperar eles chegarem, né? Então, vai fazer, né? Ela vai fazer a situação dela. E vamos esperar, né? Altas horas, altas horas. Gente, chegou a hora. Vai. Eu fui estar sabendo que hoje faz dois anos e dois meses de namoro. Meu coração é totalmente cheio, às vezes, parece pequeno demais para todo amor que sinto por você. Obrigado pelo amor, pelo carinho, pelo respeito. Aqui está. Dos anos depois. Eita? Deixamos. Dois姿. É, é apenas pequeno. Não, é pra contar aí Como é que aconteceu, como é que foi Com certeza Olha as palavras Pra mim a falta era manzana Não sabia ver não Foi do nada Deixei rolar Eu nem sabia de nada Não tentava Só Se declarar Tô esperando a declaração Não, não tô gravando esse vídeo à toa Inspirações Pros outros casais Tem que ganhar 10 mil likes Inspirações Pros outros casais Tem que ganhar 10 mil likes Isso é bem Vai A pessoa Nunca deixe Passar as coisas mais importantes Na sua vida É quando você É falando bem É falando bem É quando você conhece alguém Não E Você ama, você gosta, você quer Todos os seus maneiros Mas é isso Faça o seu possível Faça o que der O que você imaginar Às vezes as coisas são mais simples São as coisas mais importantes da vida Agora a cara Agora a cara é morena É É É Um beijo É Agora Um brinde Nas traças As traças Muitos momentos Muitos momentos É isso gente Declarações Romances E tipo Você gosta de uma pessoa Chega pra ela e fala Entendeu E é isso Bebe o hoje O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Foi um momento Da surpresa dela Pra ele De dois anos E dois meses De relacionamentos Coisas Naturais Que nunca Ninguém pediu Namoro Nem eu e ele Deixamos acontecer E chegou Ontem Chegou Gente Gente Esse foi o vídeo de hoje Se inscreva no canal Ative o sininho Da notificação Deixa o like Compartilha Deixa o joinha E siga a gente Nas redes sociais Beijo Tchau Até sábado